Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreva no meu canal, ajuda esse youtuber angolano Se já pensou em viver do YouTube em Angola, e sim é possível, não se fala mais disso Adquira o livro Viver do YouTube em Angola, que está aí na descrição Cria seu canal e faça sucesso É nesse episódio, ou o Mauro decide entrar no Unitel Estrelas ao palco, será que consegue? O Mauro quer vencer o Unitel Estrelas ao palco Nós sabemos que ele tem muito talento, no vídeo que gravei antes, ele se tornou famoso e ganhou milhões com a música Então pode dizer que ganhe o Unitel Estrelas ao palco E se ainda não viste o vídeo que gravei, o link aí na descrição vai lá ver o vídeo Eu, o vencedor Estrelas ao palco Infelizmente o Mauro reprova, não pode Mas vem pra casa sem o passaporte dourado O Mauro foi reprovado, o quê? Passou da visão do júri, e o júri é o Kiako Kadhafi Aquele caldo Kiako Kadhafi, um gajo que não canta nada vai reprovar o Mauro E ele vai ver Eu já disse, nessa parede ninguém toca no Mauro Mas é único, eu tô ouvindo O general Fojatempo foi buscar o júri Kiako Kadhafi Será que no meio de tanta confusão, vamos encontrar a voz de Angola? E agora ele tem que fazer toda a família aprovar Nós vamos entrar nos estrelas ao palco, toda a família completa Esse episódio no cubico dos Tunesas completo Ainda não há no YouTube, eu não encontrei Então se inscreve pra quando sair, eu posto aqui no meu canal com a minha reação E deixa o like, e até o próximo vídeo Se já pensou em viver do YouTube em Angola E sim, é possível, não se fala mais disso Adquira o livro Viver do YouTube em Angola Que está aí na descrição Cria seu canal e faça sucesso Cria seu canal